Tá, 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 tá. Para de reclamar, meu povos e povas. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Pois é, gente. Eu estou lendo um livro que tá me fazendo assim, sabe? Pensar. Então deixa eu te falar. Para de reclamar. Que você não pode, que você... É... Sabe, é insignificante. Que ninguém te ama, que ninguém te quer. Que você nunca vai achar uma pessoa para a sua vida. Que você é burro, idiota. E aquelas coisas que a gente sempre pensa de nós, né? Se você nunca pensou que você era burro, então... Meu amor, você é um super homem, tá? Porque até eu já pensei. Nunca vou conseguir. Não posso, não sei, não consigo. Mas, olha. Deixa eu mostrar para vocês o negócio aqui. Eu estou lendo este livro aqui, ó. Amor sem limites. Esse livro aqui... É um livro, assim, que fala muito sobre o amor, tá? Como é que Deus une duas pessoas. É... Fala um monte de coisas e histórias, assim, sabe? Conta detalhes. Que eu amo livro que tem detalhes. Sabe aqueles detalhes, assim, que... Ah, ele olhou para mim, eu olhei para ele. Ele tocou na minha mão e eu toquei na dele, sabe? Aquele que conta detalhes mesmo, assim. Ah, ele escreveu uma carta para mim e escreveu, assim, sabe? Diz tudo que estava na carta. Eu amo detalhes. Detalhes principalmente de quando você está iniciando um romance. Só que esse aqui é muito interessante. Aqui fala como foi que eles se conheceram. Se você sabe quem é o Nick Viati, sei lá como é que fala o sobrenome dele, você sabe quem ele é, sabe da história dele. Mas se você nunca viu esse homenzinho aqui, casado com essa menina linda, eu vou contar para vocês. Olha só essa mulher super gal, linda, maravilhosa. Casada com esse homem aqui, já tem quatro filhos. Olhei no Google rapidinho, mas aqui nesse livro só tem um aqui, mostra as fotos e tudo. Mas o interessante, meu amor, que esse homem aqui não tem braços e nem pernas. Então aí dá para ver, né, que querendo ou não, sempre tem uma pessoa preparada para você. Sempre tem uma pessoa que Deus vai levar. Mas basta você ser fiel a ti mesmo, a fidelidade com Deus, que ele vai te trazer uma pessoa assim que você possa amar, tá? Então ele aqui, ele fala das aventurinhas de amor que ele teve, tá? Que ele não só teve ela não, ele teve outras que ele gostou, mas assim, não, sabe, namorico de começo de relacionamento? Pois é. Mas aqui é muito falando assim como foi que eles se conheceram e também fala da vontade que ele tinha, sabe, de conhecer alguém mais por suas impossibilidades, por ele não ter braços e nem pernas. Ele achou assim que poderia ser um pouco impossível disso acontecer, sabe, porque você olhando com seus olhos carnais, você pode até dizer assim, gente, foi o que esse aqui, ó, esse aqui falou, esse careca aqui falou de como é que pode ser um casal com essa mulher, ela é louca, chama, ela tá de louca. Porque ele, sabe, ele nunca vai poder abraçar ela. Agora imagina comigo, quem é que ajuda ele a comer? Assim, a comer com colher, sabe, já que ele não tem os dois braços. Como é que ele faz pra ir no banheiro? Como é que ele cuida da criança? Lógico que essas pessoas que nascem com essa, esse periquinho, eu não sei como é que fala, eu esqueci o nome agora, tá, com esse, com essa barreirinha, né? Eles tem as formas deles de se mover, se locomover, se, sei lá, escrever com a boca, que é o que ele faz, né, ele escreve com a boca, né, bota o pincel e escreve, mas é de ficar imaginando como é que ele faz pra ir no banheiro, então, ele tem um cuidador, mas é lógico que quando eles estão só em casa, eu tenho certeza que ela. Tu diz assim, ó, nanananana, não é verdade, ele não tem isso? Peraí, deixa eu te mostrar aqui, deixa eu te mostrar, lógico, né, esse livro é tão maravilhoso que eu tenho que te mostrar, olha só, essas fotos. Olha aqui, gente, ele tem até filho, ó, tá vendo aqui? Ele com nenenzinho, pois é. Aí dá pra você ver bem que ele não tem braços e nem pernas. Tem outra aqui, ai, foto maravilhosa. Olha só, aqui no casamento, olha, pra ver ela que linda, maravilhosa. E ele aqui na cadeira, ó. Aqui, gente, eu achei essa foto aqui bem interessante, que aqui dá pra ver realmente. Olha essa foto quando ele foi pular de paraquedas. Aí você vê, ó, que tem um rapaz, lógico, que ele tá tipo assim num carregador, né, e a pessoa, ele tá junto com outra pessoa, aqui ela, e aqui tem outra pessoa segurando ele assim, tá, tipo, colado aqui no peito, né. Como é que ele ia pular de paraquedas e nem ia puxar. Então, pra ver que o homem, por mais que ele tenha dificuldades, nada impede dele viver. E eu já tinha visto uma palestra dele na igreja da Lagoinha, e na hora que começa o vídeo dele, já mostra, assim, alguém trazendo ele, né, e colocando ele em cima da mesa, que ele fica em cima de uma mesa. Então, é interessante. Eu já vi no YouTube ele nadando, gente, ele nada, mesmo sem braço e sem perna, ele nada. Ele dá um pulinho, assim, do trampolim, putz, na água e nada. Então, é muito bom o livro dele, tá, não tem só esse, são vários. Esse aqui eu achei em Portugal, graças a Deus. Mas o que eu quero passar pra vocês aqui, é que nada é impossível, nada. E eu venho tentando esse mindset mudar isso na minha mentalidade também, né, Porque, lógico que eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas barreiras, eu tenho, sabe, Tem dias, assim, que você acha que nada dá certo, que você nunca vai conseguir, que não... Tem dias, assim, que eu tô sem vontade, que nem esses últimos dias que eu tava sem vontade de gravar vídeo, Mas eu também tô muito ocupada. Então, é, quando a gente lê umas histórias dessas e vê a superação das pessoas, A gente pensa, nossa, que ele com essas dificuldades e barreiras conseguiu. Eu consigo também, né? A gente que tem duas braças e duas peças não dá valor. Então, o que eu venho aprendendo com os livros, com os vídeos e tudo, é o poder da gratidão. A gente tem que ser grato, muito grato, gente. Eu acordo, já agradeço ao Senhor. Obrigado pela minha vida, obrigado pela minha saúde, obrigado pelas minhas pernas, pelos meus braços. Obrigado por ver, né, por poder ver. Porque a gente assiste esses vídeos no YouTube, pessoas que são cegas, Pessoas que não verem as cores, né, que tem a visão que é só preto e branco, E não sabe definir as cores. E a gente tem tudo isso, e muita gente que reclama de tudo, gente. Reclama, reclama, reclama. Eu parei de reclamar porque, ai, que eu não consegui emagrecer. Graças a Deus, as coisas estão andando. Eu tô sendo mais grata por tudo. Então, o que eu vim falar nesse vídeo é que a gente tem que ser mais grato por tudo que a gente tem. Mesmo que não sejam materiais, porque material um dia se acaba. Mas o que a gente tem, se a gente tem saúde, obrigado. Se a gente vê, se a gente respira. Porque quantas vezes estão nos hospitais ligadas aos aparelhos ali, sabe, querendo respirar e não consegue, sabe. Tem pessoas que querem caminhar, que querem, sabe, se movimentar e não conseguem. Estão numa cadeira de roda. Então, a gente tem que ser grato a tudo. Se você tá com saúde, ok. Se você tá sentada e tá numa cadeira de roda, pode movimentar os braços. Agradeça. Se você pode ver, não pode movimentar os braços, agradeça, gente. Porque tudo tem um significado pra nossa vida. Tudo, tudo, tudo. Ele diz aqui que ele nasceu com esse propósito, né. Ele nasceu desse jeito, sem braço, sem perna. E o propósito dele ele encontrou depois. Que foi estimular pessoas que também têm dificuldades físicas. A saber que elas não estão sozinhas no mundo. E que elas também têm um propósito e podem fazer a diferença no mundo todo. E é isso verdade. Isso é verdade totalmente. A gente pode fazer a diferença, sabe. Então, pessoal. Vamos parar de reclamar. Vamos dar mais valor o que a gente tem. Não somente as coisas materiais, mas sim as coisas que, sabe. A gente pode fazer por nós mesmos, tá. Esse é o vídeo de hoje. Corrido. Mas eu vou tentar postar sempre vídeo pra vocês. Parar de sumir, né. Que eu sumo. Mas eu tava em Portugal comendo a nossa peinconha. Mas eu volto. Até a próxima semana. Fica com Deus e tchau.